Nossa sessão, em nome de Deus e da democracia, eu declaro aberta a sessão solene especial em alusão à semana do meio do microempreendedor individual, propostura da vereadora Raelza Borges. Vamos compor a mesa. Convido a secretária de desenvolvimento econômico Daiane Kelly Valenço para fazer parte da mesa e também representando a vossa excelência o prefeito doutor José Aldemir. Convido o gerente da agência regional do SEBRAE, Tales Vasconcelo Medeiros. Convido a gerente da unidade do SENAC, representando também o presidente da Fercomércio Paraíba, Júlia Márcia Lourenço de Almeida Martins Medeiro. Convido, representando a CDL, Esuelio Moraes Rodrigues. Convido o gestor do SESC Senado, Marcelo Virgulino Leite. Convido o representante do curso de administração da Faculdade Santa Maria, professor Josias Fonseca. Convido o representante do MEI, Eilane Ideswit Souza Silva. Convido o representante da Secretaria de Educação, Joel Marrolin. Convido o presidente da CDL e do Fórum, Alain Tavares Rolim. E aqui no auditório, na pessoa de Sônia Braga, todos se sintam convidados para essa sessão especial. Eu convido para que todos fiquem de pé para ouvir o hino do município. Cajazeiras Cajazeiras, teu nome reluz Numa auréola de amor e de glória Deito, desce essa fonte de luz Que traz teu destino na história É por isso que vimos o fórum Vestejar tua glória e conteste Que resplende e ilumina cem anos Terra e céus dos sertões do nordeste Porque mais resplandeces se veja Teu roteiro entre as coisas da terra Esta fonte brotou junto à igreja Que teus filhos maiores em serra É por isso que vimos o fórum Vestejar tua glória e conteste Que resplende e ilumina cem anos Terra e céus dos sertões do nordeste As pessoas que bebem sequiosas Água viva correr desta fonte Sentem na alma perfume de rosas E lampejos de sol sobre a fronte É por isso que vimos o fórum Vestejar tua glória e conteste Que resplende e ilumina cem anos Temos os céus dos sertões do nordeste Bem sentimos que vem esse brilho Como todos os dons que são teus Tais sementes de luz que teu filho Semeou sob as bênçãos de Deus É por isso que vimos o fórum Vestejar tua glória e conteste Que resplende e ilumina cem anos Terra e céus dos sertões do nordeste Praza aos céus que essa chama bendita Hoje assim, o céu se altece sempre assim É gritando com hora que é vida Em memória do padre Rolim É por isso que vimos o fórum Vestejar tua glória e conteste Que resplende e ilumina cem anos Terra e céus dos sertões do nordeste Que resplende e ilumina cem anos Lopes, DJR, assessoria de comunicação, representando o MEI Zé Neguinho, do Delivery, Emanuel Rulim Rodrigues, Vitor Anderson Gonçalves, representando o PROCON, Tamires Ricardo, empresária, e Genilda Freitas Rodrigues, representando o MEI. Agora eu convido o primeiro secretário, Lula Marques Barro, para a leitura do material de expediente. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, colegas e colegas vereadores, a todos os presentes e a todos que nos assistem nessa tarde de hoje. Requerimento 020, barra 2022, senhor presidente, senhoras e senhoras vereadores, na forma regimental, requer a mesa, que após ouvir o plenário, seja realizada a sessão especial do Poder Legislativo em alusão à Semana do Microempreendedor Individual, devendo a referida sessão acontecendo no dia 31 de maio. justificativa. Com a criação da Lei Complementar nº 128, de 19 de dezembro de 2008, o governo criou a figura do microempreendedor individual, possibilitando assim uma forma fácil de baixo custo para a legislação dos milhares de trabalhadores que atuavam na informalidade. A realização da sessão especial do Poder Legislativo de Cajazeira estará colaborando para destacar a cultura empreendedora que vem se instalando em nossa cidade. O plenário do Ministro Feitosa Cavalcante, em 11 de maio de 2022, assinado o vereador Raílza Borges de Almeida. Edital de convocação. O presidente da Câmara dos Paus de Cajazeiras, o vereador Heriberto Souza Maciel, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o regimento interno do Poder Legislativo, convoca os senhores e senhoras vereadores a participar de sessão especial deste dia 31 de maio, às 17 horas, em alusão à Semana do Microempreendedor Individual, propositura da vereadora Raílza Borges de Almeida, que será realizada no plenário do Ministro Feitosa Cavalcante e será transmitida ao vivo pelos canais Sertão da Paraíba, YouTube e Facebook. Gabinete da Presidência e da Câmara dos Paus em 23 de maio de 2022, assinado o vereador Sr. Presidente, Heriberto Souza Maciel e os vereadores cientes, todos os vereadores. Lindo o material, Sr. Presidente. Obrigado, vereador. Agora eu convido a propositora da sessão especial, a vereadora Raílza Borges, para justificar. Boa noite a todos. Sr. Presidente, boa tarde. Sr. Presidente, senhores vereadores e vereadoras, convidados aqui presentes, saudamos a mesa em nome da secretária Daiane, saudar o auditório em nome da nova empresária de Cajazeiras, Tamires, que está ali bem quietinha. Nós propusemos a realização desta sessão especial, que foi aprovada pelos demais colegas dentro da semana do microempreendedor individual, justamente pela importância, Daiane, que esse segmento tem alcançado em todo o país, desde que foi aprovada a lei complementar, número 128, de 19 de dezembro de 2008, criando a figura do microempreendedor individual, para quem não sabe, o MEI, microempreendedor individual, possibilitando, assim, uma forma fácil, vereador Alisson, e de baixo custo para a legalização de milhares de trabalhadores que atuam na informalidade. Como é que atuam na informalidade, nobre vereador Lindenberg, sem ter seu CNPJ? Hoje, Cajazeiras parta à frente, certo? Então, hoje, o pequeno empreendedor já tem a possibilidade de fazer com facilidade o seu CNPJ. Se eu não me engano, Daiane, eu vou até uma... Você levou para um bairro, não foi? Já para fazer o CNPJ automático aí no bairro. Aqui em Cajazeiras, esta atividade tem recebido o apoio integral da administração do prefeito Zé Odemir, com o trabalho destacado da secretária Daiane e sua equipe, e parcerias também, que são feitas com o SEBRAE, com o SENAC e com o SESC, e outros, dando um apoio técnico, um aporte técnico, ou seja, um apoio técnico e financeiro a homens e mulheres que ganham a vida em diversas atividades que antes não eram regulamentadas. A realização desta sessão especial do Poder Legislativo de Cajazeiras estará colaborando para destacar a cultura empreendedora que vem se instalando em nossa cidade. Vamos ouvir os palestrantes, os colegas vereadores, os convidados, para que essa colaboração do Poder Legislativo para com o empreendedorismo na nossa cidade seja evidenciada cada vez mais. Está feita a justificativa, senhor presidente. Boa tarde. Obrigado, vereadora Reza. Eu quero aqui justificar a ausência do vereador Neto, porque seu pai está internado, ele justifica sua ausência, como também do vereador Sargento Orlando, que ficou impossibilitado de vir, que está no sítio, por causa dessa chuva. E aqui eu quero também... Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, senhor presidente. O vereador João da Coca também ontem apresentou um atestado médico de dois dias, ontem e hoje, só para justificar também a ausência do colega. Pronto, obrigado, vereador. Aqui também resta a presença de segundo ex-secretário de Saúde, que está aqui presente. E agora eu vou convidar para fazer uso da tribuna a secretária de Desenvolvimento Econômico, Daiane Kelly, para fazer uso da tribuna. Obrigada. Também quero registrar aqui a presença de Eliakim Rolim, filho do nosso amigo Esuelio. Já que eu resisti o nome do outro, agora estou registrando o nome desse outro. São Gênesis, não é? Doutora Maiara também é aqui presente. Boa tarde a todos. Cumprimentar a mesa em nome do nosso presidente, Heriberto Maciel. Cumprimentar os vereadores em nome da vereadora Raelza Boge, agradecendo a ela a propositura dessa sessão especial, que mostra que o microempreendedor individual está ganhando espaço, está ganhando vez e está ganhando voz. Agradecer também, um agradecimento especial ao nosso querido vereador Nino, que recentemente nos enviou um voto de aplausos pelo nosso trabalho realizado frente à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, tanto para mim como para toda a equipe. Então, de público, o meu agradecimento. Agradecer a todos os vereadores de situação e oposição, em nome da vereadora Lea, sempre foi atenciosa comigo. A gente não tem muito isso de oposição, não é, Lea? A gente está sempre atendendo as outras. Lea foi colega da minha mãe aqui na câmera e do meu pai também, não é, Lea? É como ela disse, eu vi você crescendo aqui dentro. Cumprimento a plateia em nome de toda a minha equipe que está aqui, todos os agentes de desenvolvimento do município de Cajazeiras. Hoje, conta com cinco agentes de desenvolvimento. Quando iniciamos a gestão em 2017, nós tínhamos apenas um agente de desenvolvimento. Hoje, nós temos cinco. Isso é mais uma vitória para o município. É um reconhecimento também feito pelo SEBRAE. E Cajazeiras conseguiu aí se adequar às normativas que eles pedem para uma cidade que se encontra em desenvolvimento econômico. Cajazeiras conseguiu emplacar mais essa. Agradecer às nossas empreendedoras que estão aqui, que fazem parte do nosso grupo, de uma rede de empreendedorismo feminino que nós criamos aqui, Alison. Onde a gente está atendendo a várias mulheres de Cajazeiras, que eu brinco com elas no grupo. Vocês têm tanto talento que a gente não sabe mais nem o que fazer. É tanta coisa que elas fazem que, quando a gente bate o olho, a gente diz isso foi feito em Cajazeiras. Foi, foi feito em Cajazeiras. Cajazeiras têm talentos que realmente precisaria de uma sessão como essa para expor e divulgar. Então, quando recebemos a notícia que nós teríamos essa sessão solene, eu fiquei bem feliz, porque nós estamos no sexto ano de gestão e é a primeira vez que a Câmara está chamando a gente para um reconhecimento do trabalho da gestão Zé Aldemi, implantando políticas públicas para o desenvolvimento econômico, coisa que não existia, que não era feita de fato e de direito. A secretaria existia, mas ela não tinha uma funcionalidade como ela está tendo agora. E o reconhecimento, tanto a nível municipal aqui, pelo poder legislativo, como a nível estadual. Recentemente, nós trouxemos para o município de Cajazeiras, mais uma vez, um prêmio de primeiro lugar na Paraíba. Cajazeiras trouxe agora, de novo, em 2022, o prefeito Zé Aldemi ganha mais uma, que é na categoria Empreendedorismo na Escola, com um projeto que nós intitulamos de A Cidade que Ensinou a Paraíba a Ler, Hoje Ensina a Empreender. E é isso que nós estamos fazendo frente à gestão do prefeito Zé Aldemi, e que muita gente se surpreendeu, e eu não me surpreendi nem um pingo, porque não é a primeira vez que nós ganhamos esse prêmio, é a primeira vez que a Câmara está reconhecendo e nos convidando. Mas, em 2019, nós ganhamos também, no prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor, o primeiro lugar na Paraíba. Por isso que eu fiquei tão honrada e tão agradecida à vereadora Raelza pelo convite que ela fez e a oportunidade que ela está dando de nós mostrarmos que o prefeito Zé Aldemi não é só o prefeito da saúde, da educação e da infraestrutura, como a maioria dos prefeitos de cidades pequenas são. Esses dias eu estava abrindo mais um projeto com Júlia, que está aqui, e Júlia disse uma coisa que ficou na minha cabeça, que os prefeitos de cidade pequena gostam de investir em obras de tijolo e calo, mas esquecem de investir nas obras do coração. E isso, uma política pública que vai fomentar o desenvolvimento econômico de Cajazeiras, é uma obra do coração, que está ficando dentro do coração dos empreendedores de Cajazeiras. Isso é importante ser lembrado, isso é importante ser frisado o tempo todo. Porque nós estamos aí com uma ascensão de microempreendedores em Cajazeiras. Nós assumimos a gestão em 2017 com uma média de 830 e poucos meios. Hoje, na cidade de Cajazeiras, recentemente, tinha mais de 3 mil e poucos meios. A Itális vai me confirmar depois, na fala dele, o número exato, mas a gente já passa disso aí. Então, é uma vitória grande, como a Raelza fala, o MEI, a lei complementar, a lei geral de liberdade econômica, ela está trazendo isso aí. A oportunidade daquele vendedor ambulante, daqueles vendedores informais, conseguirem se formalizar e ter descontos que grandes empresários têm como empréstimos, linhas de crédito, empréstimos em gerais, condições de pagamento, de financiamento, direitos tributários, direitos do INSS, que eles não tinham, quem trabalhava na informalidade, principalmente as mulheres, agora elas estão mais e mais buscando isso aí. E aí, quando assumimos em 2017, nós resolvemos trabalhar para esse público e nós começamos com um programa que já existia no município desde 2009, que foi implantado na gestão, acredito que Léo Abreu, se não me engano, do Empreender. E nós começamos com o Empreender Mulher, onde nós juntamos duas causas, mulheres vítimas de violência doméstica e mulheres que também não vítimas, mas que não tinham condições de começar um negócio e chefiar suas famílias. E nós trabalhamos com grupos de 50 mulheres e conseguimos tornar, não todas, mas a grande maioria, nós tiramos do núcleo de violência que elas viviam e transformamos elas em pequenas empresárias na cidade de Cajazeiras. Esse é um grande orgulho que a gestão Zé Aldemi carrega. Trabalhamos com o Empreender no Campo, coisa que não existia também, levamos empreendedorismo e cursos de capacitação pelo SENAC para sítios na zona rural, onde nós conseguimos atingir 11 comunidades. A gente pegava uma comunidade tal que abrangia outras comunidades ao redor e, ao final, fizemos um levantamento e conseguimos atingir pequenos empreendedores de 11 comunidades rurais. Também é um feito inédito que foi feito apenas dentro da gestão Zé Aldemi. Levar para dentro das comunidades, porque eles tinham dificuldade de se deslocar e de aprender. E aí nós iniciamos um trabalho de educação empreendedora, através do SEBRAE, com inúmeros cursos na área de educação financeira, através do SENAC, a gente trouxe vários cursos também na área de confeitaria, doce, padaria, panificação, pizzaiolo. E aí a gente entregou para o mercado de Cajazeiras profissionais capacitados em escolas do Sistema S que tem os diplomas reconhecidos no país inteiro. E, através do SENAC, nós estamos agora na segunda edição do Beleza Empreendedora, onde, em 2019, nós entregamos mais de 80 profissionais para o mercado de estética de Cajazeiras, todos qualificados pelo SENAC, que é a maior escola profissionalizante do país. E agora estamos, de novo, retomando esse projeto. Iniciamos semana passada, já iniciamos duas turmas, e temos mais duas turmas para iniciar, do Beleza Empreendedora 2, onde mais 80 profissionais serão entregues. E esses profissionais, antes de sair desses cursos profissionalizantes, eles passam também por um curso com o SEBRAE, para eles aprenderem a importância de se formalizar, de se tornar um microempreendedor. Isso é o que faz a diferença, porque, às vezes, as pessoas fazem, se acomodam, e nós não. Nós mostramos a oportunidade, damos os cursos profissionalizantes, praticamente entregamos a profissão àquela pessoa que não tinha nada, que não tinha nenhuma visão futura de vida. Qualificamos ela profissionalmente, profissionalmente, financeiramente, através de duas instituições, o SENAC e o SEBRAE, e, ao final disso tudo, nós ainda lançamos uma linha de crédito para que esses empreendedores possam iniciar seus negócios. Então, a cidade de Cajazeiras, hoje, conta com políticas públicas voltadas para o fomento à economia de Cajazeiras. Outro grande feito da gestão Zé Aldemi foi o resgate das feiras de negócios que nós tínhamos na antiguidade. Eu lembro, quando Zé Arinho era prefeito de Cajazeiras, eu, arrastando a bunda no chão ainda, de fralda, fui para uma feira no Tênis Clube, muito criança, e eu tenho vaga lembrança que existia uma feira de negócios naquela época. E, de lá para cá, essa feira se perdeu. E, lá em 2018, inclusive, foram as boas-vindas de Tales a Cajazeiras. Tales veio assumir a gerência em 2018. No dia que Tales chegou, Tales soube da notícia e ele teve que topar esse desafio de correr contra o tempo. E nós organizamos essa feira em tempo recorde e atendemos a uma média de 63, 65 empresários em 2018. Foi um sucesso em 2019. A feira cresceu de um modo gigantesco e nós viemos para a Palácio, saímos do Campeste, viemos para a Palácio e atendemos a 130 estandes. Tales, se não me engano, 130 estandes. Então, a gente dobrou a feira de negócios. E aí a gente estendeu as políticas públicas da secretaria. Desculpa. Me assustei. Faz isso não, meu povo, porque eu estou grávida. E aí nós estendemos nossas políticas públicas que atendiam apenas os microempreendedores individuais e passamos a atender médios e grandes empresários que se puseram na Cajazeira Expo Negócio, que esse ano vai estar de volta, no mês de novembro, tudo indica que está se caminhando para isso. E a gente espera que todos vocês vão participar. É uma feira que é realizada do SEBRAE com a Prefeitura. É uma parceria que se formou já desde 2017. Que eu não solto o braço do SEBRAE, eu não solto o braço do SENAI, porque eu acho importante essas instituições estarem presentes no desenvolvimento da cidade. porque vão se incomodar. Eram meus alunos e alguns deles eu ensinei até a fazer o arroz. Não vou citar nome, ninguém me pergunte, porque talvez eles saibam quem é. A gente teve um cuidado de orientar os nossos ex-alunos para empreender já há muito tempo. Mais uma vez, eu digo à Vossa Excelência que, por incrível que pareça, senhora secretária, me parece que eu pesquiso ou que eu olho no WhatsApp. Eu estava atendendo problemas de saúde aqui, de pessoas, que nós estamos também com uma crise de saúde em Cajazeiras. Mas eu preciso dizer à Vossa Excelência que a vida é uma continuidade. A gente planta sementes para que depois vire uma árvore. A semana do MEI 2022, para nós não é nenhuma novidade, porque fomos nós que aprovamos, fomos nós, eu, Lindenberg, eu faço justiça, vereador Marcos Barros, que as últimas horas do governo Denise, senhor representante do SEBRAE, era aquele momento final que a gente tinha que aprovar. E nós fomos à casa da doutora Denise, ajudamos a elaborar o projeto e aprovamos na penúltima, na penúltima ou na última, penúltima sessão, acho que o vereador Alisson também estava presente, na penúltima sessão do ano, para que a gente pudesse, através até da agricultura familiar e de alguns empreendedores da zona rural que nos cobrava para que eles pudessem já colocar o selo nos seus produtos. Lembro bem, lá do Riacho Fundo ou naquela região, por ali, veio uma equipe grande, porque lá já estavam fabricando polpas de frutas e eles queriam comercializar com as escolas e dependia da lei. E aí, vereadora Raelza, nós fomos e aí eu tenho que fazer justiça. Foi uma mulher também empoderada que não teve medo e foi esta casa. Ele existe porque fomos nós. Faço justiça. Naquele dia estávamos eu, você e o vereador Marcos Barro elaborando de última hora vereador Delzinho, que devo ter votado com doce, como me lembro muito bem. É ruim. Eu tenho que contar a história. Talvez eu fale demais como a senhora, senhora secretária. Eu sou professora de formação. Falo a linguagem popular. Eu costumo dizer que eu não falo aqui para a Academia Brasileira de Letras, não. Eu falo para o povo ouvir, professora. Para o povo entender. Então, isso aqui fomos nós. Eu tenho que fazer esse registro que fora, doutora Denise, o empreendimento vem desde então, a gente vem plantando cimento por cimento. Nós não podemos dizer que fora A ou B. até porque eu faço justiça. Eu não posso, por exemplo, injustiçar uma mulher como sua mãe, que é apaixonada por cuidar de doentes. Seu pai de construção. Mas o Sebrae foi sempre um grande parceiro. e fica aqui bem claro, até porque eu tenho uma relação, aspas, de amizade com o doutor Marcondes, até via o proprietário da Salema, que, por acaso, é parente. E doutor Marcondes é uma muito sensível. A Câmara de Cajazeiras talvez não saiba, mas eu sei quantos quilos de alimento foram entregues em Cajazeiras no período da pandemia. E o Sebrae também levou Cajazeiras, vereadora, para Brasília. E na gestão Denise, nós tiramos o segundo lugar nacionalmente em Brasília. Temos aqui, o Facebook mostra isso, no projeto, querida Raelsa e secretária. Mas, assim, é muito importante essa nova discussão. Essa nova discussão. A gente está colocando essa fala aqui, vereador Alisson, porque fomos nós que aprovamos a lei que foi quem deu o nascedor para que agora nós tenhamos mulheres, jovens, secretário Serafim, que devem estar muito preocupadas com as chuvas, nesse momento, desmanchando as estradas. doutor Rafael, me parece que estava, está, eu quero saudá-lo, o eterno, o eterno, para mim, um dos maiores procuradores que nós já tivemos aqui. e é só isso, senhor presidente, que a gente tem que fazer essa colocação, a importância desse caminho. Não estou aqui diminuindo nenhum trabalho, estou parabenizando a senhora pela continuidade da história. se a galega vai contar a história, parabéns, galega. O trabalho dignifica o homem, principalmente a mulher. Eu digo isso todos os dias. Hoje, eu estava bem dona de casa, bem dona de casa mesmo, porque, como havia sessão especial, eu já estava, eu acho que eu peguei uns toques. infelizmente, eu não peguei o nome da senhora, nem passou por aqui, doutora Júlia, mas, eu acho que a mulher, ela já empreende até na hora que ela faz o cuscuz na sua casa. Nós somos realmente empreendedoras, nós somos encorajadas. Talvez, senhor presidente, e senhores convidados, eu tenha que sair antes do termo da sessão, porque também vou para um encontro empresarial, porque nós estamos discutindo amanhã, amanhã, o voto de uma, um discurso de uma empresa buscando o FAIM. E amanhã, por sinal, são quatro reuniões mensais, anuais, e amanhã é uma destas. E nós estamos nessa luta para empreender também em Cajazeiras. Então, parabéns a todos, eu deixo um abraço bem grande a todos, se eu precisasse sair. Estou esperando aqui só um contato. Boa noite, senhor presidente. Obrigada, desculpem, realmente, nós falamos, nós falamos porque professor é assim, nós falamos porque nós temos história, e, às vezes, passa um pouquinho mais do tempo. Bem-vindo, não lhe conheci ainda, acho que foi a pandemia, ainda não fui lá, mas eu vou. Um abraço. Agora, eu convido a Ilane e da Zuit para você para a tribuna. Boa noite a todos e a todas. De princípio, o Daiane me ligou e pediu que eu viesse falar sobre o empreendedorismo na minha vida. Então, eu pensei, não precisa de papel, é só falar o que eu penso e o que eu vivencio todo dia. Então, o que é o empreendedorismo para mim? Foi um abridor de portas. O empreendedorismo para mim foi o auge da minha vida. É o meu primeiro filho. Uma forma mais, uma forma melhor de falar sobre o empreendedorismo. Eu sou mãe, eu tenho três filhos e o meu CNPJ me assegurou enquanto meus filhos nasceram, eu tive direito ao meu auxílio maternidade. Tem coisa melhor? Quer mais uma forma de uma porta aberta? Gosto de trabalhar com prefeituras. Só trabalha com prefeituras quem tem CNPJ. E aí, o que é que eu faço? Quando eu emito uma nota fiscal para uma prefeitura por adquirir um trabalho meu, eu preciso contratar mais pessoas. E aí, quando eu contrato mais pessoas, eu gero mais emprego. E aí, hoje, eu tenho uma empresa. Quando as pessoas falam assim, você tem CNPJ? Ah, eu me sinto o máximo. Eu me sinto o máximo. quando o meu contador liga, ó, tá chegando o dia de você pagar o MEI. Pago com todo prazer. E é uma coisa abençoada por Deus. O dinheiro não falta. Porque quanto mais você se regulariza, quanto mais você é formal, mais as portas se abrem. Porque tem escrito até na Bíblia, né? A gente tem que seguir a lei do homem e a lei de Deus. Então, assim, a lei do homem, ela é uma lei maravilhosa, porque a partir do momento que a gente aceitou viver em sociedade, a gente tem que cumprir com direitos e deveres. Então, assim, o que é o empreendedorismo, eu já falei, mas tem muito, muito, muito o que falar, mas eu vou ser breve, porém, eu tenho só coisas boas a falar sobre o empreendedorismo, porque você tem um CNPJ, você trabalhar regularmente, todos os dias, você ser mãe, porque as pessoas, elas costumam confundir as coisas. O que é confundir as coisas? É achar assim, a galega vende lanche porque não quis estudar, ela vende lanche porque ela não pensou em fazer uma faculdade, não estou generalizando, estou falando no modo de pensar. Conta nos dedos as mulheres empreendedoras aqui que não tem um curso superior. Eu particularmente sou bacharel em direito, mas eu prefiro exercer o meu empreendedorismo. Por quê? Porque ser um bom profissional é você ser bom no que você faz, é você acordar. Eu tenho empreendedorismo nas veias, eu fui nascida e criada no comércio, eu sou filha de seu geral da soveteria da rodoviária. Quem não conhece meu pai? Então, meu pai me ensinou a viver do comércio. Ele deu a oportunidade, antes de morrer, ele formou todos os seus filhos. Só que ele disse, meus filhos, se vocês são felizes no comércio, que sejam felizes no comércio. Então, assim, as pessoas às vezes perguntam assim, você terminou, eu sou formada em direito, eu sou técnica em radiologia, eu já cursei história e já cursei pedagogia. E as pessoas dizem assim, Eliana, mas você prefere trabalhar com lembrancinha? Prefiro. Eu fazendo lembrancinha, eu sou psicóloga do cliente, quando o cliente tem o primeiro contato comigo, eu tenho que ser psicóloga dele, eu tenho que saber o que é o certo e o que é errado, eu tenho que oferecer o melhor ao meu cliente, eu tenho que ser a minha formação de direito para saber fechar um contrato, porque eu tenho que passar para ele as regras do contrato, a minha forma de trabalhar, então, assim, todo conhecimento é válido, todo, se você é formado em uma área e achou melhor empreender, pode ter certeza que aquela sua área vai servir no seu empreendedorismo, de qualquer forma, de qualquer maneira, mas empreender é maravilhoso, e o que acontece? É preciso que as pessoas se informem mais, o problema do mundo é mais a falta de informação, ou seja, aonde eu chego, eu pergunto, você tem CNPJ? Ah, é uma coisa muito burocrática, eu não abro não, que conversa é essa, gente? A coisa mais simples do mundo, hoje em dia, é abrir um CNPJ, é você ser legalizado, é você andar no caminho certo, então, assim, o que acontece? Vamos buscar mais, vamos se informar mais, e empreender, ser mulher empreendedora é o máximo, só que eu queria terminar a minha fala, dando os parabéns para uma pessoa que queria estar aqui presente, mas por que ela não está presente? Porque ela é uma mulher empreendedora, mãe atípica, ela queria estar aqui, só que a nossa Vanessa Antunes não está aqui no momento, porque o seu filho é especial, e quando se tem um filho especial, não podemos estar presentes em todos os lugares, mas o que é que eu quero dizer, eu queria mais respeito, por que mais respeito? Porque essa mãe, ela deixou seu filho de lado, que merecia mais atenção, ela deixou o tempo que ela ficaria com o filho dela para fazer o serviço para atender a sociedade, porque uma árvore não come os frutos dela, ela produz os frutos para servir aos outros, então, assim, o que é que Dayane disse, Leanne, fale o que você queria melhorar no empreendedorismo, falta políticas públicas para mães que têm filhos especiais, para mães atípicas, porque o Estado, ele oferece uma creche boa, ele oferece um ambiente bom para que a mãe leve o seu filho, mas a gente tem que ver a questão do processo de humanização, porque toda especialidade precisa da sua atenção, então, Vanessa, todas nós aqui, mulheres, estamos aqui por você, e obrigada. Eu agora convido Genilda Freitas para fazer o uso da tribuna. Boa noite a todos e a todas. Daiane, desde já quero fazer agradecimento pelo seu convite, quero só dar a mesa da vossa excelência, senhor presidente Heriberto, Marcial, e todos que se fazem presente. Minha história também é muito interessante, eu começo o meu negócio em 2004, já tenho bastante tempo, quando conheço o meu esposo, a gente decide numa conversa empreender e iniciamos no trailer de lanches. Então, desse trailer nós passamos um ano e mais uma vez fomos empreender novamente. Quando a gente conhece um modelo de negócio muito interessante, eu já mercanizado que é o 4Truck, que é nada mais que um carro móvel de lanches. Então, nós montamos esse lanche, todo empreendedor tem seu toque, eu também dei o meu, adesivei, deixei muito bonito, muito bacana, e onde eu passava tudo chamava atenção. Chamou tanta atenção que eu consegui muitos colegas na mesma área, que acabou gerando uma dificuldade aqui na região para a gente trabalhar, assim não tinha espaço. Então, eu mais uma vez empreendi, comprei outro carro, um carro que me pudesse levar a locais mais distantes. que já fez parte e oferecer todo o apoio para quem quiser empreender nessa área. Ajudar esses trabalhadores cumprirem com a lei de trânsito municipal, estadual e federal através dos cursos regulamentados exigidos por lei de forma praticamente gratuita. Gratuita que eu digo porque para quem tem carteira assinada em uma empresa de transporte é 100% gratuita. E para quem é um microempreendedor individual ou autônomo a contribuição é mínima, é cerca de 2,5% de um salário mínimo. A preço de hoje R$ 30,30. E com isso a gente cumpriu nosso papel social desafogando o SUS através de nossos atendimentos na área da saúde. Hoje nós temos o último levantamento que fizemos só em uma categoria cerca de 700 mototaxistas e motofretistas na cidade de Cajazeiras. E através do MEI eles podem acessar um serviço de qualidade com profissionais excelentes serviço premium com materiais e insumos de primeira linha e que só vai trazer benefícios. Estamos de portas abertas para ajudar aquele que quiser empreender no modal dos transportes através do que a gente costuma dizer que existe de mais precioso na sociedade senhor presidente que é a saúde e a educação e com isso o trabalhador ele tem direito a ele e os seus dependentes a ter esse apoio que vai fazer com que ele trabalhe sossegado durante o dia sabendo que a sua esposa os seus filhos poderão fazer o uso de um serviço odontológico de qualidade a sua esposa vai poder ter acesso a um serviço de fisioterapia um pilates não só para ele como para a sua família também e também dizer que a gente sempre está aberto a parcerias no que for preciso a toda a sociedade que quiser acessar esses serviços no que a gente tiver que estiver à nossa disposição para oferecer muito obrigado pela palavra agora eu convido a vereadora Raiosa Borges para fazer uso da tribuna boa noite novamente vou tentar ser mais rápida possível porque eu sei que quem está aí na plateia já está cansado está querendo ir embora mas eu não poderia deixar de fazer essa fala infelizmente a nobre vereadora Leia se ausentou e ela falou ali frisou três pontos que eu tive que voltar aqui à tribuna quando ela disse nós temos histórias mulheres empoderadas e sucos aí eu de repente eu digo não eu tenho que voltar à tribuna para contar rapidamente uma história nós temos histórias sim Dayane o empreender ele começou em 2009 no ano da gestão do prefeito Léo Abreu Lindenberg e se eu não me engano quem assumiu o empreender foi o jornalista Anchieta César de Lima e logo em seguida Elmo Lacerda dizer que temos história sim eu assumi a secretaria de políticas públicas no primeiro ano do governo Zé Odemir 2017 onde é uma secretaria pequena que não tinha muito movimento e de repente eu disse o que é que eu vou fazer nesta secretaria eu disse o que é que nós vamos fazer foi aí nós partimos para o sistema S em nenhum momento o prefeito Zé Odemir deixou de 2017 até agora o sistema S trabalha desde 2017 o que é que eu fiz fui para o Senai como era que a gente ia trabalhar convidei não me recordo agora o nome do rapaz lá de Sousa que era o representante mas ele de imediato veio e nós começamos a capacitar homens e mulheres que foi nós começamos com serviço de refrigeração eu não sei se vocês se recordam mas tinha um ônibus enorme em frente a prefeitura uma carreta com o serviço de refrigeração uma coisa galega que me surpreendeu foi que tinha mulheres fazendo o curso de refrigeração eu dizia mas vocês querem fazer esse curso de refrigeração queremos por quê? porque quem sabe o que é um curso de refrigeração tem que pegar um ar-condicionado tem que limpar tem que pegar uma máquina dessa aí está entendendo? então a partir daí nós começamos e nessa época era o empreender eu era da secretaria de políticas públicas Daiane do empreender que era uma secretaria ligada o empreender era ligado a secretaria de políticas públicas onde Daiane também já começou a trabalhar com o SEBRAE desde o ano de 2017 e Daiane já com essa visão empreendedora sempre já ligada mais para o comércio e a partir daí também nessa época nós levamos capacitamos quando o Léa falou em sucos nós colocávamos uma van todos os dias para ir para a Sousa para aquela cozinha que tem de alimentação se vocês não sabem em Sousa tem uma cozinha belíssima onde foi capacitadas pessoas da minha área de atuação e da cidade de Cajazeiras hoje eu tenho gente na minha área de atuação que hoje tem CNPJ para você ter ideia na Cachoeirinha hoje nós estamos com três pizzarias todos os três passaram por essa capacitação de 2017 a 2018 por esses anos aí então a gente tem orgulho por isso que eu tinha que vir a essa tribuna para recordar isso para frisar bem isso que hoje nós temos o prazer Daiane de dizer que teve gente que foi capacitada e hoje são grandes empreendedores hoje estão ganhando dinheiro muito porque foram capacitados pelo sistema S e pelo governo Zé Odemir e dizer também da questão de mulheres empoderadas Daiane nós temos o CRAM que é o centro de referência e atendimento às mulheres vítimas de violência na época se eu não me engano há dois anos atrás Daiane capacitou colocou empreender mulher destinado só para essas mulheres para que para que essas mulheres pudessem ser empoderadas nós também fazíamos curso todos mensalmente curso de maquiagem da gastronomia bolo de casamento porque se vocês não sabem bolo de casamento é um tipo cada tipo de bolo tem um nome que eu não sabia eu pensei que todo bolo era um bolo mas não vamos fazer bolo de casamento pronto tudo isso a secretaria fez para capacitar e empoderar mulheres então foi um prazer quando eu encontro quando eu saio na rua que vejo aquelas mulheres com seu comércio fazendo bolo tem mulheres hoje que fazem bolos por quê? porque passaram pela secretaria das mulheres foram capacitadas pela secretaria das mulheres e isso o prefeito Zé Aldemi nunca se negou foi como você acabou de dizer Daiane na hora que leva para ele assinar Zé vamos fazer isso vamos ele nunca se negou ele também tem uma visão extraordinária principalmente para empoderar as mulheres então para não tomar muito tempo agradecer aqui obrigado a todos obrigado a todos que fazem o sistema S que vieram para dar os seus depoimentos muito obrigado convido o empresário Sueli Moraes para fazer uso da tribuna muito boa noite a todos e a todas não é senhor presidente senhores vereadores aqui presente quero saudar a mesa e os convidados represento aqui a CDL de Cajazeiras na pessoa de Alexandre Costa não é o mesmo está em viagem mas é interessante Lindeberg que a pessoa importante para estar aqui não sou eu mesmo porque tem uma história nessa cidade e eu quero saudar também a plateia em nome dos meus dois sócios Eliaquim e Emmanuel que estão ali presentes eles já participam já das minhas empresas e eles já me chamam de sócio ele já tem o espírito empreendedor eles já vão começar a trabalhar que eu falo trabalhar mas é criança não importa uma vez por semana em horários distintos cada um vai para a empresa vai no hotel vai no restaurante vai na pizzaria e a gente agora está abrindo um impor e uma conveniência mas eles já participam já eles vão levam o questionário ver com com a ótica deles quando chega em casa a gente vai conversar até porque daqui a pouco eu quero me aposentar também né quero abraçar a vereadora que eu não a conhecia viu Luísa não falava tanto o jovem ali também que você eu 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 tenho um um sonho nessa tribuna aqui presidente Heriberto meu amigo que eu não iria usar essa tribuna que eu tenho uma data escolhida para ela mas de repente eu fui convidado e vocês vão saber um dia o porquê dessa data entendeu e fico feliz em encontrar que a galera porque ela sabe a gente já travou várias lutas eu fui um grande parceiro do SEBRAE do SENAC de Cajazeiras que eu cresci né na adoção do SEBRAE em Cajazeiras me fez crescer o SENAC também entendeu fiz vários cursos fui monitor de curso do SENAC dei muitos cursos pelo SEBRAE fiz o empretec e por aí vai de repente caiu no SEBRAE trouxe para Cajazeiras um projeto da micro e pequena empresa né que era aí nós formalizamos a rede Unibares que para quem não conhece secretária nós tivemos nós fomos sucesso nessa cidade grandioso demais nós éramos 22 entre bares treles restaurante ponto grandes e pequenos e eu como como eu cansei as pernas cansei as pernas de juntar todo mundo para que a gente pudesse empreender e ele dizia não é só ele não é só ele é mais forte do que nós ele vai quebrar nós tudo mas não era essa nossa intenção e apoiado pelo SEBRAE nós criamos a rede Unibares em Cajazeiras que fomos fomos sucesso na Paraíba no SEBRAE do Nordeste ficamos na na página do SEBRAE do Nordeste eu acho que por seis meses né e assim ainda está na veia secretária ainda é está aqui o Senat está o SEBRAE eu ainda penso retornar com essa rede Unibares porque sou cobrado né se bem é falta 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 só eu acho que falta só um pouquinho de tempero só para isso porque ficou na veia foi foi assim como um filho para a gente a gente tinha uma união muito grande gente imagina juntar dono de bar de restaurante tudo no canto só conversar com a mesma ótica né ganhamos poder de barganha eu cheguei a comprar caminhão de carnes cinco mil quilos de carnes para o grupo nós ganhávamos trinta centavos em quilo né e toda segunda-feira a gente se reunia em Cajazeira em um dos bares da rede regado a picanha cerveja e a uísque a gente não gastava nada em música ao vivo porque quem nos quem nos bancava era realmente nossos parceiros e eu sei que a gente lutou contra a Ambev ganhamos a briga trouxemos parceiro que foi a a a a cerveja skin e a gente brigou com a Ambev 100 dias de briga e a gente ganhou essa briga então quem fazia parte da rede Unibares comprava uma caixa de Antártica recebia cinco bonificadas quando a gente começou com esse sucesso muita gente queria entrar na rede não na hora do mais difícil ninguém entrou e a gente tentou e a gente conseguiu tanto é que nós nos reunimos duas vezes com o prefeito de Zé Odemir e eu fui chamado de última hora fui chamado de última hora para vir para a cadeira porque a a nossa classe bares restaurantes trailers similares né com essa com essa pandemia a gente sofreu demais presidente sofreu demais até e primeira reunião que foi feita na casa de Zé Odemir de última hora eu estava no sítio me chamaram e eu tive que vir um dia de sábado e quando a gente começou a reunião eu disse a Zé que ele não ia começar a falar não quem ia começar a falar era eu que sabia da situação de cada um e lá nós tínhamos só seis ou sete mas eram os maiores né aí eu disse Zé aqui nós temos mais de 150 empregos diretos tá certo a gente tem cozinheiro tem ajudante tem garçom tá certo e aí Zé disse foi uma uma pressão claro estava todo mundo sofrido Zé disse não se for o caso a gente começa amanhã aí eu disse não Zé deixa terminar o decreto que faltava seis dias tem que ser no papel e a gente fez duas reuniões ele apoiou da maneira que ele pôde né mas usando desse espaço senhores vereadores presidente eu faço um apelo aqui porque essa classe ela é unida mas assim eu até reivindico de que o poder público secretário vereadores aqui presente né olhe mais para essa classe que dá emprego que dá renda em Cajazeiras vereadora Raizoboge lhe parabenizo por essa por essa ação sua porque semei é se tornar reconhecido diante dos outros e diante da sociedade porque você imagina você ter um pequeno comércio médio comércio sem estar vinte por ninguém quando você vai comprar foi como ela falou você tem CNPJ né e assim quando você tem CNPJ você tem o poder da compra direta né poder de barganhar preço você tem você é reconhecido você pode chegar em bancos pedir emprego empréstimos você pode você tem há uma acessibilidade muito grande então você se torna conhecido e a visibilidade é maior para seu pequeno negócio e é quem move esse país são as micros e pequenas empresas desse país agora você ficar na informalidade senhoras e senhoras não é fácil não é fácil porque você compra de terceiros você não tem o poder de compra e tudo se torna mais difícil não é então eu quero aqui deixar o meu agradecimento vereadora parabéns mais uma vez parabéns a essa casa que com a CDL de Cajazeiras a gente está sempre de braços abertos para as coisas boas de Cajazeiras que acontecem não é nós somos assim é um grupo de mais de 15 anos de CDL mas nós temos o nosso trabalho tanto ele social como visado visando também as categorias e essa casa tem feito esse grande papel que é o papel que nós à frente da CDL de Cajazeiras nós fazemos também então quero abraçar todos quero deixar uma boa noite e muito obrigado pelo espaço eu convido agora a Jaelma Rulim para fazer uso da tribuna boa noite boa noite a todos e a todas saudar a mesa em nome de Heriberto abraçar a secretária Daiane e saudar toda a plateia de modo geral parabenizar a vereadora Raelza Borges pela propositura dizer que é de total relevância e parabenizar todas essas mulheres empoderadas que estão aí na plateia por esse reconhecimento e parabenizar a casa por ter aprovado essa lei esse total de tempo que foi posto aqui que eu nem sabia fiquei sabendo hoje mas que bom que foi feito e destacar aqui como a nossa secretária Daiane falou destacar a contribuição da secretaria de educação no prêmio do prefeito empreendedor o quanto a secretaria de educação contribuiu para esse prêmio na parceria que foi que foi feita secretaria de educação com secretaria de desenvolvimento humano ou com a secretaria em relação à parceria de educação empreendedora e a educação financeira e também em relação através da prefeitura municipal de Cajazeiras através da secretaria de educação com o SEBRAE que a gente já tem implantado no município de Cajazeiras a educação empreendedora e a educação financeira dizer o tão quanto é importante observando o depoimento da Galega o tão quanto é importante os nossos alunos estarem desde pequeno adquirindo esta formação quando ela falou na dificuldade que teve que ela deixou claro na dificuldade que tinha e o quanto essas crianças já estão aprendendo desde cedo e aí destaco também aqui o quanto enquanto coordenadora de educação de jovens e adultos desde o ano passado que eu venho buscando parcerias e aqui deixo a dica vou citar aqui dois nomes é Lamarck e Valdemar para quem campe aqui também dentro da casa puxe a corrente na parte social da câmara para que junte-se a coordenação de jovens e adultos porque eu busco parceria dia a dia para essa modalidade já fui também buscar junto ao Senac já fui também buscar junto a secretaria juntar a Daiane porque é um pouco complicado porque essa modalidade ela requer qualificação profissional certo e o Senac ele tem alguns requisitos precisa-se que já tenha concluído o ensino fundamental e o município ele oferece o que justamente o ensino fundamental então eu não posso o município não pode fechar uma parceria com o Senac então eu tenho que buscar parceria mesmo com os amigos da escola eu tenho que buscar parceria com o que? com os amigos que querem oferecer através da função social mesmo a função social a Câmara sempre oferece a sua função social a Secretaria de empreendedorismo ela pode oferecer através de que? de deixar determinadas vagas para alunos da EJA que é isso que eu estou buscando com Daiane porque se for através do sistema S na prefeitura não pode fechar essa parceria porque existem outros requisitos então eu deixo aqui a dica através dos dois vereadores encampem essa luta aqui para que a gente possa estar buscando ver através de outras parcerias para fechar os cursos de qualificação para essa modalidade e na plateia se tiver alguma mulher empoderada que possa oferecer através de voluntariado curso para essa modalidade me procuro na Secretaria de Educação para a gente fechar essa parceria ok meu muito obrigada e também a coordenação de educação de jovens e adultos também se vocês precisarem em relação a educação financeira a gente também está à disposição viu para qualquer palestra e para qualquer outra coisa que vocês precisarem a gente também está à disposição e meu muito obrigado e meus parabéns a Elza pela propositura e a essa casa também agora representando o prefeito de Céu Demi a secretária Daiane vai fazer a sua última fala pode sim bom não vou me alongar não só fazer o agradecimento em nome do nosso prefeito José Aldemir que não pôde estar presente hoje motivos de reuniões que já tinham agendadas falar em nome dele agradecer a todo sistema que está aqui presente a todo público aos vereadores a quem eu cumprimento Ninha frigorífico Raelza pela propositura todos aqui da mesa e eu só queria acrescentar uma coisa como Raelza disse assim eu fui estigada a voltar à tribuna então eu fui estigada também a tocar de novo nesse assunto com todo o respeito e carinho que inclusive eu citei a vereadora Leia no início não desmerecendo nenhum governo mas dizer que Raelza colocou muito bem quando falou da lei a lei que Raelza falou foi a lei de linha de crédito implantada no município de Cajazeiras que realmente foi votada por vocês mas ela foi uma lei de 2009 gestão Léo Abreu onde 2% do que era arrecardado no município dos fornecedores do município em bens e serviços materiais tudo de compras acima de 2 salários mínimos essa é a lei que vocês votaram ela foi destinada para o fundo municipal do pequeno empreendedor de Cajazeiras e é com esse recurso que nós estamos trabalhando até os dias atuais quando eu coloquei na minha fala que a secretaria passou a funcionar de fato é porque nós quando recebemos a secretaria nós recebemos um número de inadimplentes de linhas de crédito dessa lei que vossas excelências aqui aprovaram uma inadimplência de mais de 60% então por isso que eu falei que a secretaria não estava funcionando como ela deveria funcionar porque ela não havia um comitê de fiscalização um comitê de pós-crédito e isso nós instalamos para que aqueles empreendedores de Cajazeiras que viessem a nossa porta adquirir uma linha de crédito eles entendessem que ali não era uma secretaria de ação social nós não estamos doando recurso nós estamos emprestando e nós precisamos que esse recurso volte para os cofres do município para o fundo municipal do pequeno empreendedor para que outros empreendedores tenham acesso a essas linhas de crédito então quando eu falei e aí eu peço que vocês transmitam a colega vereadora Léa que a secretaria não funcionava como deveria funcionar eu falo nesse sentido infelizmente Daiane só para te orientar no teu discurso ela não se referiu a lei que criou empreender e sim a lei que criou a lei complementar é uma lei geral é uma lei federal não mas nós aprovamos no município sim tem a lei municipal do microempreendedor sim só para esclarecer não é do empreender não certo mas aí ela falou da agricultura familiar e das poupas de fruta inclusive essa cooperativa ela foi atendida por nós 2017 juntamente com o SEBRAE onde nós levamos para lá a implantação de barragens subterrâneas para que a produção de poupa de fruta daquela cooperativa que atende oito famílias elas não ficassem desassistidas no período de seca e aí nós com a tecnologia que o SEBRAE trouxe nós investimos 100 mil reais na época e foram feitas barragens subterrâneas lá na região que ela citou para que essas pessoas pudessem continuar a produzir poupa durante todo o ano as barragens subterrâneas estão lá foram cavadas e feitas no governo José Aldemir e eles também receberam um curso um treinamento de manipulação de alimento e a secretária Branquinha Abreu que aqui eu já quero fazer meu agradecimento encabeçou a luta com a gente para que aqueles empreendedores a qual ela se referiu conseguissem se legalizar porque eles precisariam de um selo do Ministério da Agricultura da Anvisa da Vigilância Sanitária inúmeros certificados para que eles pudessem vender para a Merenda Escolar para outras entidades ligadas ao município e ao estado e tudo isso eles só tiveram assistência no governo José Aldemir isso aí eu digo e afirmo e provo porque foi a partir de 2017 que nós demos todo esse suporte para essa cooperativa de poupas de fruta que se encontra lá próximo ao Riacho do Meio então sobre a cooperativa sobre as linhas de crédito da lei do empreender também reduzimos essa inadimplência Lindenberg de mais de 60% nós conseguimos fazer uma negociação com os devedores e hoje nós estamos dentro do nosso agente financeiro que é a caixa econômica do limite permitido que é menor que 30% então graças a Deus a lei que vocês aprovaram aqui em 2009 2008 2009 gestão Léo Abreu ela hoje funciona de fato e está funcionando dentro da legalidade com menos de 30% de inadimplência graças às políticas que nós implantamos dentro da secretaria então era só essa informação porque ficou uma coisa meio desconexa essa lei que vocês aprovaram aí no último minuto de gestão era apenas uma lei municipal que já estava aprovada a lei federal que a lei complementar lei geral que que isso que ela regulamenta o microempreendedor individual mas que tem que tem que ter lei municipal por isso até o SEBRAE que propôs a lei ao executivo o SEBRAE que preparou porque mesmo tendo a lei complementar federal 123 128 o município tinha que reger também aí o SEBRAE em parceria com o executivo na época apresentou a minuta do projeto para que nós pudéssemos aprovar e eu quero aproveitar a oportunidade que o SEBRAE está aqui para não me deixar mentir e pedir a vocês que peguem essa lei que vocês aprovaram lá em 2016 porque ela tem uma falha e ela precisa ser revista inclusive nós estamos aí tentando corrigir essa lei aqui no município já encaminhei um ofício para a procuradoria provavelmente vocês vão receber porque a lei geral do microempreendedor individual eles isentam as taxas de 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 alvará as taxas tributárias eles são isentos e a lei que vocês aprovaram aqui vocês isentam eles apenas seis meses não é Stales e aí nós estamos deixa é uma lei municipal porque eu sou auditor fiscal do município certo então eu trabalho com isso aí não a lei federal ela diz que é um alvará provisório depois que a prefeitura faz a verificação se a empresa existe se está funcionando a prefeitura libera hoje já existe outra lei sim que já isenta isso era isso que eu já ia dizer a vossa senhoria que como vai fazer essa alteração já faça também essa sim porque já existe uma lei que não não autoriza mais a cobrança da taxa do alvará de funcionamento as pequenas empresas de baixo risco isso não são todas não são todos os simples não são todos os meios apenas os que são considerados de baixo risco que é aprovado pelo comitê gestor do simples nacional que já tem resoluções então isso aí que tem que ser atualizado e como a senhora está dizendo é até bom um grupo de debate seu presidente para quando chegar a esta casa até convidar também o SEBRAE também fazer parte disso para que a gente possa atualizar que é uma lei importantíssima importante deve ser discutida deve ser debatida e deve ser aprovada porque inclusive nós temos demandas na secretaria de mês que vem que são de atividades de baixo risco e reclamam de estar sendo taxado esses tributos municipais então sim sim depois de seis meses não porque ainda nós estamos trabalhando em cima da lei antiga ela não foi atualizada nós estamos trabalhando com a resolução do comitê gestor do simples nacional nenhum MEI enquadrado como baixo risco é cobrado taxa de alvará de funcionamento e os que são enquadrados também na vigilância sanitária não é cobrado quem disse isso a senhora está faltando com a verdade eu digo pessoal auditor nós trabalhamos lá e nós seguimos a risca todos que entram no rede sim solicitando o alvará abertura da empresa nós não cobramos taxa alguma de nenhum quem disse isso a senhora está faltando com a verdade depois eu vou encaminhar inclusive o que eu encaminhei já para a procuradoria geral aí você me dá um parecer depois também eu tenho dois casos isolados que eu posso encaminhar para encerrar falando sobre lei também eu queria pedir a vocês nobres vereadores que fiquem atentos porque falando sobre a cultura da educação empreendedora de Cajazeiras tive reunida com a secretária Corrinha Delfim da educação e com o prefeito Zé Aldemi por uma decisão política e por uma decisão óbvia que nós precisamos implantar de forma legal e oficial no município essa cultura de educação empreendedora para que a dificuldade que Galega Lange teve e outros N's e N's empreendedores da nossa cidade teve porque não teve uma base na educação de empreendedorismo nas escolas a gente não aprende a lidar com o negócio eu terminei o curso de farmácia e eu via vários colegas olhando para mim e diziam como é que eu vou abrir uma farmácia se eu não sei nem o que é um fluxo de caixa então assim é necessário que a cultura da educação empreendedora e educação financeira esteja implantada na grada curricular do nosso município e isso está dentro do nosso projeto que levou o Zé Aldemi a ganhar o prêmio prefeito empreendedor antes de vir para cá eu falei com Corrinha Delphine e ela disse que já houve a primeira reunião do comitê gestor de educação para a alteração da grada curricular que está sendo feita uma alteração de várias disciplinas onde nós estaremos tirando a disciplina de educação financeira e empreendedora como uma disciplina complementar optativa para uma disciplina obrigatória dentro da grada curricular isso é um passo importante é uma semente que está sendo plantada para que as próximas gestões futuramente netos bisnetos saiam da rede municipal de ensino com a base de como ter autossustentabilidade nós estamos num país que está migrando para a liberdade econômica a política que vem lá do nacional é que seja implantada isso aí e Cajazeiras vem se destacando e vem sendo pioneira na região como a primeira cidade daqui do Alto Sertão e acredito que da Paraíba inteira inclusive eu estou recebendo contatos de cidades de outras cidades do estado da Paraíba e aqui do Ceará recebi recentemente o secretário de Juazeiro do Norte que se interessou por esse projeto especificamente que nós elaboramos e que rendeu frutos para o município de Cajazeiras a fim de implantar no município de Juazeiro do Norte outros municípios aqui da região do Cariri da região do Brejo então assim o prefeito Cícero Lucena pessoalmente lá em Cajazeiro no dia da entrega me chamou de canto me parabenizou e pediu para conversar com a secretária dele a secretária Val Lene tivemos uma conversa lá e aí marcamos uma reunião online vai ser implantada em João Pessoa também e isso deixa a gente feliz e honrado em saber que uma ideia uma iniciativa que nasceu dentro de Cajazeiras está se expandindo para todo o estado da Paraíba e estados vizinhos e que outras e outras cidades tenham esse pensamento que a gestão do prefeito Zé Aldemir está tendo de colocar isso como lei então vai vir a câmera e eu espero que vocês recebam isso aí de braços abertos e seja aprovado por unanimidade eu acredito que vai ser aprovado porque o que a gente está pedindo aqui é o mínimo para que nossas crianças aprendam a lidar com dinheiro com recursos com financeiro com gestão com empreendimento desde o colégio desde os pequenininhos se vocês puderem visitar as escolas aqui está a coordenadora que está acompanhando o projeto se vocês quiserem quiserem visitar as escolas procurem Joelma procurem Corrinha e vejam que os pequenininhos estão lá aprendendo com oficinas com tudo então estão levando conhecimento para casa e ajudando pais e mães que trabalhavam de forma informal a desenvolver seu pensamento criativo inovador e empreendedor então é dizer isso agradecer em nome do nosso prefeito Zé Aldemir que é uma gestão que pensa fora da caixa que é uma gestão empreendedora e é por isso que Zé Aldemir ganhou esse prêmio e falando também a deixa de Léa Silva nós fomos em 2019 para Brasília concorrer e estamos indo agora dia 28 de junho eu estarei lá com o prefeito Zé Aldemir com a secretária Corrinha em Brasília concorrer na etapa do nacional se Deus quiser espero que a gente se não ganhar que a gente fique bem colocado mas só o fato de Cajazeiras estar indo a Brasília indicado premiado pelo SEBRAE que é uma das maiores instituições do sistema S reconhecendo o trabalho que nosso prefeito faz na cidade isso para mim já valeu os dois mandatos dele já estou muito agradecida agradecer a todas as minhas empreendedoras que estão aqui que ganharam uma feira exclusiva para a mulher por uma determinação do nosso prefeito e a partir de agora todo mês de março Cajazeiras também ganha a feira da mulher empreendedora tivemos a primeira edição e já está confirmada para o ano meninas vocês sabem disso Cajazeiras que tinha perdido uma feira hoje tem duas grandes feiras então muito obrigada a todos e boa noite agradecer a vereadora Reza Borges por trazer na tarde e noite hoje essa propositura do MEI a presença de Tales aqui representando o SEBRAE de Júlia também representando o SENAC aqui e todos que usaram da tribuna e mostrando secretária Daiane que essa casa sempre tem discutido essas importâncias desses debates e nós em todas as leis principalmente de interesse coletivo de interesse público nós estamos fazendo aqui sempre audiência antes como inclusive a Lua nós estamos discutindo uma audiência antes de ser voltada para não ter prejuízo para a população como também essa lei que vai vir para essa casa com certeza vamos trazer aqui alguns representantes principalmente do SEBRAE do SENAC e da educação para que a gente discuta junto com a população aqui e ver o que é melhor então aqui parabenizar a todos que usaram da tribuna mostrando da importância do MEI principalmente dessa categoria de microempreendedores que esse investimento é muito importante e essa casa tem pautado muito pela importância do crescimento desenvolvimento de nossa cidade então esperamos cada vez mais nós temos sempre uma agenda muito muito grande de muitas audiências públicas de sessões especiais para discutir esses problemas e aqui meu amigo Soelho Moraes que vossa excelência também possa de forma retornar a voltar a voltar a esse negócio que você sempre fez parte desse empreendedorismo da parte desses bares desses lanches que teve em Calhazeira há muito tempo e que volta e retornar porque a cidade precisa desse grande investimento nessa área porque esses dois anos aqui que passamos sofrendo com a pandemia mas aqui também a gente não podemos de forma alguma deixar de enaltecer que a gestão do prefeito Zandemir ele teve entendimento de tentar amenizar a situação desse povo tão sofrido e tão carente de nossa terra então eu parabenizo a todos pela sessão mais uma vez a vereadora Elza e agradecer a presença do público aqui presente e declaro encerrada a sessão Tchau